E aí, minha gente, as feinhas estão indo embora agora, porém, terça-feira elas vão estar em casa, né, meninas? Eu vou dar o arroba delas, que vai ter a competição lá em casa, beleza? Tchau, amigo. Tchau, se cuide, beijo. Olha, tem uma fã que entra foto por você ali no pé do elevador. É sério, vá, que eu tava nervosa a bichinha. Fecha a porta. Vocês já vão já, hein? Já vai, tchau. Tchau. Vou aqui tirar foto com a seguidora aqui. Beleza. Minha, me ajuda aqui a tirar as coisas aqui da mala, por favor. Vá. Eita, como ela já chega. O engraçado é que tudo da minha mãe é brincar comigo, até nas horas mais sérias. Elasca, viu? Isso que tem que ver. Eita, menina, vá. Pelo amor de Deus, vá. Bora. Vá, me ajuda aqui. Eu cheguei. Eu cheguei. Foi porque deu excesso de bagagem, mãe. O que mais que é isso aí, menino? Eu não acredito não, mãe. Engraçado. Cadê o arroba? É sério, vá. Eu não acredito não, viado. Cadê o arroba da gente? Vai dar quanto? Vai, Luka. Não, não vem a foto, não. Ele não tinha ido embora, essas peste bubônica. Olha, para ir. Eu não acredito não, Mara, quando você vai tirar foto com a fã. Olha, tem uma fã que vai tirar foto com você ali, perto do elevador. É sério, vá. Já bota logo o arroba nesse historial aí. É, vá o arroba aí. Tem puta em Pujuca? Tem, é? Chegou aqui, viu? Chegou as duas putas para tocar fogo. Vieram na mala, Sueli. Vai para... Tem que meter o arroba, gente, a gente veio aqui. Tem que ir atrás do arroba, gente. Meu Deus. Marca aí nesse historial, viu, Luka? Pode marcar, viu, bandido? Marca aí. Meu Deus. Não é meu Deus. Fica onde a gente, hein? Chup. Fica aí, velho. Ela é que estava no restaurante, estava no coteiro, ela, viu? Se abaixa o dedo, viu, vagabunda? Porra, a céu acontece, meu. Porra, a céu acontece, meu. Não vai ficar assim, não, viu, Caga? A chora, meu. Ei, calma, meu. Ei, calma, pera aí. Bande da safada, velho, que você vai ver. Venha, meu, gente. A gente vai conversar sobre isso aí. A chora vai morrer, viu? Calma, calma, amiga. Calma, não... A gaga é assim, ela é barraqueira, ela é barraqueira. Sai, espirinha! Calma, calma, eu estou calma. Vem lá, você safada, para sair. Se eu te apresentar minhas amigas, essa aqui é rica. Ué, a banda é eu e ela, viu? Dá uma colisinha aqui, velho. Dá uma... É o quê? Fizeram o quê? Ficou o quê? A gente pegou ali confeito na venda ali. Não é crime, não. Não, a gente cometeu um crime, é sério. Vai, revista a gente. Vai, velha, velho, quer revistar. Vai. Deixa só eu terminar de lanchar aqui, rapidinho. Não tem nada não. E não tem um suporte de combinar. Até eu sendo bandido, os homens não querem me revistar. O Fortaleza é o máximo. Eu amo Fortaleza, viu? E garota VIP. Quando a gente chegou lá, já tinha começado o Simone Simari. A coisa que eu percebi é que o Davi, nas festas, ele vira bi pra lá. Ele vira bi, né? Ele não sabe se ele quer homem ou mulher. Ele fica olhando pros homens e tendo em cima das mulheres. E aí, chão. E aí, chão. Cara, de rico, eu te sabia. Ela fica a bíblia, ela se perde, hein? Eu tava tão louca também quando eu vi que ela tava em cima de mulher. Foi. Cadê esse VT? Tem aqui o vídeo, eu vou postar. Posta aí. Ela é bosteja, né? Nunca vi isso aí, minha filha. Eu também não, menino. Viado e bolacheira agora, né? Tu é viado e bolacheira, né? Sei mesmo, viu? No meio da festa, bateu a depressão nela. Porque ela não conseguiu nem macho e nem mulher. Aí a bicha ficou doida. Toda deprimida no canto. Aí amanheceu, né, filho? Quando amanhece, o bicho pega. Começou o safadão. Safadão, pode entrar. Caralho! Quanto de evitar, tirou meu ar. Fiquei sem chão. Tira a poeira do pé, Didício! Esse é o que tem som, que sombra. Olha o que cá do talentinho. Quebra! Quebra! Reflexiona o som desse pontinho. Que tá no talentinho. Quebra de latinho. Reflexiona o som desse pontinho. Fala, você desce! É a Thaís, é viado! E foi isso aí. Quero agradecer de coração a Wesley Safadão e a Tiana, viu? Pelo convite. Que festa foda! Oxi! Quando tocava aquela música, bora! Se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer, louca... O que é isso aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.